Um motorista caiu com o carro dentro de uma barragem em São João da Lagoa, no norte de Minas. Segundo testemunhas, o veículo estaria em alta velocidade quando o condutor perdeu o controle da direção. Com o impacto, o carro destruiu a mureta de proteção e caiu na água. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo foi parar a 30 metros de distância da margem e a 5 metros de profundidade. O motorista conseguiu sair do carro e se salvar. Segundo testemunhas, ele estaria embriagado. Ah, tá bêbado, mas depois que bate na mureta e cai no lago, Sara na hora, rumo a nadação danada, bateu no braço, bateu no outro lado, nada até borboleta. Uma retroescavadeira foi utilizada para tirar o carro da água. O motorista fugiu e não foi identificado.